As nice girls enlouqueceram? E daí, velho? Fenas maluca, fenas maluca. Como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui LubaTV. Olha só, Luba mais uma vez e, cara, tem algo errado aqui. Ok, não tem nada errado, eu é que estava enganado. As nice girls enlouqueceram LubaTV, mais um vídeo do Luba, vídeo sobre nice girls. Já estava com saudades, cara, é uma coisa que eu já esperava há muito tempo. Nice girls, nice mendigos, é o melhor conteúdo do Luba, na minha opinião, é quando ele analisa este tipo de coisas. Eu acho que o vídeo vai ser com a Gabi Fadel, grande amiga do Luba e também muito engraçada. Então vai ser muito bom ver estes dois analisando nice girls. E já sabem, gente, não tenho nada contra nice girls, tá? Fenas maluca, tem de ser maluca mesmo. Vamos lá que eu estou curioso, gente. Vídeo original na descrição, deixa o like lá, deixa o like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar num botão que não é inscrito, deixa um bocado a tela e carrega e inscrever-se. Let's go que isto vai ser muito bom. As nice girls enlouqueceram LubaTV, 3, 2, 1, play. Cara, isto vai ser muito bom, mano. Vai ser muito bom. Ok, agora foi. Deu de ficar levantando, né? Ficar levantando, né? É, ficar levantando no início. Não, de... Ah, tá, deu já, deu já. Deu um bom. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. E hoje, sabe o que a gente vai fazer, Gabi? Aliás, estamos aqui com o Gabi Fadel. Oi, sou eu. É Fadel, meu Deus. Fadel. Só que mania agora. Salva de palmas para a Gabi Fadel. Dá palmas para a Gabi Fadel. Não sei quem é a Gabi Fadel. Ela não precisa dar palmas para ela mesma. Gabriela, você sabe que são nice girls? Claro que sabe. Todo mundo sabe. Não, quer dizer, eu não sei se estão... Só eu, mas aí eu pensei, não, pera, isso me parece ruim. Exatamente. Nice girls são aquelas que não sabem lidar com a rejeição. É, as malucas. Fenas malucas, fenas malucas. Quer ver, ó. Eu vou ser a nice girl. Tá bom. Do papo. Ok. Ai, vai ser muito bom. Oi, tudo bem? Tudo, tá solteiro? Não. Não? Hum, que pena. Eu queria muito convidar você para vir aqui no meu dormitório hoje. É uma pena, mas não vai dar. É, não vai dar. Dane-se, você nem é tão bonito mesmo. Quem é a sua namorada? Ela deve ser uma vagabunda fácil. Eu amo as nice girls. Elas são loucas. São pessoas que dizem, tipo assim, eu não acredito que eu, uma pessoa incrível... Eu amo no sentido de não levar a sério, tá? Não levem essas garotas a sério. Só bloqueia. Só bloqueia. E a mesma coisa se for um rapaz também. Um menino também é igual. São nice girls e nice boys. Portanto, não leve essa gente a sério. Se alguém mandar mensagem para você desse jeito, dá muita risada e bloqueia a pessoa. Só. O incrível legal que você não quer essa pessoa incrível. Todo mundo já entendeu. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Não, não estou sabendo falar. Hoje está complicado para você, né? Hoje? No. Hoje? Hoje? Red.com barra r barra... Não é hoje. A nice girls. Ok, vamos lá. Eu vou ser o remetente. Ah, Luba. Esqueci o que é remetente. É a pessoa que envia. Isso mesmo. Porque o destinatário é a pessoa que recebe. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas isso não é correio. Oi, gatinho. Eu sou o remetente, eu sou o que eu... Porra, Luba, diz só a cor. Começa, no caso. Não, o remetente é isso aqui. Ai, sim, é que depende do ponto de vista, mas nessa imagem a pessoa que recebe... Ai, tá, 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 eu sou aqui, ó. Eu sou, eu sou aqui, recebe, eu sou aqui, eu sou a nice girl. Tá bom, vai. Oi, gatinho. Você sente minha falta? Claro. Porque eu sinto a sua. Vem aqui, ficar de conchinha. Nem. Eu ia. Nem. Eu estou sem Covid, não se preocupa. Ah, então não ia, não. Pois é, esqueci-me do pormenor da pandemia, gente. Vou vacinar daqui a pouco tempo. Daqui a... Não sei. Mas é menos de uma semana. Não precisamos manter distância. Covid não é a razão de eu não querer ir aí. Mas devia. Você me traiu. Lembra? Pandemia. Ou não chegaria nem a um quilômetro perto de ti. Vai se f... Babaca, supera. Isso já faz dois anos. Nossa. Supera. Supera. Se divirta morrendo sozinha. Que, que, que é? Eu vou. Meu Deus, gente. Nossa, gente. Esse é o fim da conversa. É só isso mesmo. O que é só? Ele que é babaca. Coitado. É o corno que é babaca. Esse é curtinho. Esse é curtinho. Não, não é curtinho, não. É que eu vi só um print. Assim é curtinho. Não, não é. Ok. Eu vou ser a girl, tá? Tá. Let's go. Cara, eu fiquei muito puta com ele. Por quê? Mano, ficar muito puta. Eu adoro o Brasil. Todo mundo sabe. E isto é um dos motivos. É ficar puta. Nossa, ficar puta. Imaginem. Nossa, gente. Eu já fiz isto com a minha mãe. Vocês têm noção da bosta que deu? Vocês têm noção que a bosta... A minha mãe é portuguesa de Portugal, 100%. Não tem nenhuma ligação com o Brasil. Mas eu, como estou sempre na internet brasileira, falo português do Brasil um pouco. Cara, ela estava brigando comigo, não sei porquê. E eu mandei um. Não precisa ficar puta. Cara, vocês têm noção? Ela ficou assim. Você chamou puta à sua mãe? Você chamou puta à sua mãe? E eu, não, calma, não é isso. Você chamou puta à sua mãe? Mano, deu uma bosta, gente. Caralho, essa expressão é perigosa, gente. O que eu ouvi? Eu mostrei para ele todas aquelas cartas e ele me bloqueou. Eu literalmente escrevi mil cartas e ele teve a audácia de me bloquear. Foram literalmente mil. Literalmente mil. Essas conversas são traduzidas nos Estados Unidos. E americano não sabe usar a palavra literalmente. Não, não sabe. Não sabe. Mas por... Mas nós também não estamos a fazer um bom trabalho. O que você mostrou para ele? Eu falei para você não mostrar. Cara, isso quebra o meu coração. Fazer tanto por alguém e essa pessoa não retribuir o seu amor. Está aí uma coisa que... Eu ia falar também. Eu ia falar também. Ninguém é obrigado a gostar de você só porque você foi legal, porque você ama a pessoa. Oxi. É assim. Síndrome... Esse é o termo. É a síndrome de nice guy, a síndrome de nice girl. Ah, é nice guy, não é nice boy. Eu fui legal, logo você me deve o seu cu. Exatamente. Mas é assim mesmo, porra. Se eu sou legal, todo mundo deve o cu pra mim. Está ligado? Bem, mas ele está namorando. Eu entendo que você está machucada, mas ele não iria largar ela por você, certo? Porque não, p***a. Eu conheci ele faz seis anos. A p*** de seis anos. Eu amo ele desde fundamental e ele nunca retribuiu o meu amor. Que problemão, hein? Você tem alguma ideia do quanto isso dói? Sim, eu tenho. Tenho certeza que dói, mas depois de certo ponto, você tem que respeitar a decisão dele. Ele não está interessado. Peraí, como assim? A outra pessoa tem direito a ter uma decisão? What? Claro que não, Luba. Para. Como assim? Ela não é obrigada a gostar de mim só porque eu gosto dela. Que isso? Claro que é, Gabi. Isso é fake news. Velho, que ridículo. Eu adoro os dois gantes. Calma. Por que você está do lado dele? Meu Deus, vocês todos são os falsos. Ok, peraí. Surto. Ah, quer saber? Você é bizarra. Se um cara, para quem eu disse não mil vezes, me mandar fotos de cartas que ele escreveu para mim sobre o que ele quer fazer comigo, eu chamaria a polícia. Carai, não perdoou o coraçãozinho da menina. Que p*** é essa? Peraí, o Deus ficou muito bom. Calma, vai. Você é crime para cá. Caralho, calma, vamos ter calma. Coitada da Nice Girl. Isso é amizade. Exatamente. É isso que é amizade. É verdade, é verdade. Para de ser maluca. Você deveria ser minha amiga. Não. Não importa. Ih, agora esqueci como era a voz que eu estava fazendo. É uma. Não importa quantas vezes eu te avisei. Você não recua. Você nunca me escuta. Ele me disse várias vezes o quão invasiva você é. Uh, isso é tão injusto. Porque não é justo. Não. Injusto é ele falar que não está interessado. E você manda a foto dos teus peitos. O nome disso é assédio. É tu aí. Assédio? Ah, ninguém quer saber quando o assédio é feito por uma menina. Vamos ser sinceros. Se o menino está de boa e do nada recebe uma foto do peito, ele não vai pensar. Ai, estou sendo assediado. Ele não vai pensar isso, né? Um homem hétero não vai pensar isso. Normalmente os homens héteros até gostam, não é? São uns babacas. Somos uns babacas. Isso é bizarro e invasivo. Para com essa merda. Ele te contou? Pega no pulo ainda. Pega no pulo. Nossa, não tem vergonha nenhuma. Não tem escrúpulo nenhum. Acabou. Acabou a conversa mesmo. Ah, eu queria receber foto do peito. Meu Deus do céu, velho. Próximo print. Posso ser a nice girl de novo? Deixa eu ser a nice girl de novo. Posso ser a nice girl de novo? Ser a nice girl sempre, Luba. Ok, ok. Claro, a vontade. Oi, você não deve se lembrar de mim. Sou amiga do Carl's. Nos conhecemos no pub no sábado. Eu sou amiga do... Ah, oi. Como você está? Estou ótimo. Foi muito legal conhecer você. Pena que foi embora cedo. Igualmente. Pois é, eu tive que trabalhar no domingo. Então, decidi ir mais cedo mesmo. Ok, a conversa está indo boa. Eu vi pelos stories do... Você entendeu o que é o propósito? Eu acho que não, mas ele inventa alguma coisa. Pelo jeito, estava bem bom. Perdi. Perdeu mesmo. Então, eu... A conversa está boa. Tinha muito conversar contigo antes de você ir embora e estava pensando se você gostaria de beber algo essa semana. Nossa, eu adoro quando é a menina dando em cima, cara. Puta que pariu. Ainda bem que isso está acabando. Aquele papo de ser... O menino tem de dar em cima da menina e a menina tem de ficar... Não, eu adoro meninas como ela. É isso aí. Até agora, não é? Eu sei que ela vai virar uma louca mais para a frente. Mas até agora é isso mesmo, cara. Ficou interessada no menino? Chama ele. É isso aí. Não cai nesse papo machista de que a menina tem de esperar que o menino toma uma atitude. Quem quiser tomar atitude, toma. Ou talvez você possa vir aqui em casa para ver o Netflix e ficar de boa. Caralho, já começa assim? Um Netflix... Que foi, Luba? Vamos assistir um carrossel. Você não pode assistir um carrossel na Netflix? Eu, hein? Safado. Netflix, né? Só no fundo, né? Com volume baixinho, né? Claro que não. Vamos assistir um carrossel. Está mó bom na parte onde eu estou assistindo. Já vou no episódio 73. Você ainda está aí, diz Netflix. Ah, eu devo ter entendido mal a situação, mas você provavelmente deveria saber que eu sou gay. Ai, eu adoro. Amiga, eu adoro. Ah, não. Ela não vai ser aquela que vai... Não. Ela não vai ser aquela que vai começar a dizer que... Não. Eu adoro uma nice girl quando ela descobre que o cara é gay. Eu amo. Não, não. Ok. Bem, não foi essa a impressão que eu tive de você nem um pouco. Ah. Ok. Carinha feia. Ela que diz a sexualidade das pessoas. Te prepara. Tenho certeza que você estava flertando comigo aquela noite, mas enfim. Ai, cara, para. Meu Deus, é tão... É tão errado. Pelo jeito, você é só um viado que gosta de iludir garotas legais. Só pra zoar. Eu tenho a certeza que é o maior interesse dos gays, cara. É o maior. Nossa. Olha, me desculpa se eu te dei essa falsa impressão, mas não é bem assim. Claro que é. Se eu converso com uma garota... Você não deveria nunca conversar com garotas. É verdade. Eu peço perdão. Exato, Luba. Não pode conversar com garotas. Todas as garotas que eu dei oi na minha vida. Exatamente. Inclusive, a mim. Pode começar por mim. E perdoa. Não. Tá. Ok, me desculpe por ter dito isso. Acho que só fiquei em choque. Ok. Pediu desculpa. Ok. Amigos? Eu suponho. Hum, ele não curtiu já. Ele não gosta de você. Eu ainda acho que nós podíamos nos pecar. Não. 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 Calma, a última parte do print tirou a graça. Eu ri, mas depois pensei na última parte. Eu amo? Olha o que ela fala. Não, não amo não, Luba. Olha o que ela falou. Eu sou isso. Eu iria te... Eu iria te consertar, cara. Que errado. Eu iria te consertar. Filha da... Ah, então não ama, não é, Luba? Sou homofóbica. Ai, Anitta, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Me consertar? Você tá falando sério? Qual o teu problema? Nossa. É homofobia, no caso. O problema é homofobia. Tá, mano. É que sou eu, né? Fiquei lendo. Quero saber, vai se foder. Tudo que eu estava tentando fazer era te ajudar, mas você só foi um c***ão comigo. Tava tentando... Tentando ajudar. Claro, mas ele é gay. A cura é. Ele é um homem sexual, ele precisa de ajuda. Ela é a cura gay, gente. Meu Deus. Você não sabe que você tá perdendo... Inclusive, tu deveria pedir desculpa pra mim por não conseguir me ajudar. Me desculpa, amigo. Não. Você não vai achar outra garota como eu que é gente boa. E que iria longe só pra te fazer um homem de verdade. Aí é não. Parou de ter graça. Parou de ter graça. Me desculpe, bebê, mas você perdeu essa chance. Vamos pra próxima. Eu não aguento isso. Nunca mais. Fala comigo. Ok, tchau. Eu já falo assim, é um favor que você me faça. Com certeza. Obrigado. Obrigado, senhor. Tá bom, pode deixar, viu? Eu vou fazer esse pedido. Next, Luba. Eu odia isso. Aqui pra você. Alô, polícia? Crime de homofobia? Homofóbica. Opa. Oi. Obrigada por dar like na minha foto. Caralho, que merda. Quem é que agradece por um like? Aliás, você tem um corpo bem forte. Eu sei, eu sou um saiyajin. Ah, daí. Obrigado. Eu namoro, desculpe. Que? É trollagem. É trollagem. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ai, meu Deus, desculpa. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou é trollagem, ou ela realmente acha que um like é igual assim, quero te foder. Não sei. Também foda-se. Não, é que assim, olha só. Todo mundo que der like neste vídeo tá querendo me pegar. É isso aí, é o que você ouviu. Todo mundo que der like neste vídeo tá querendo me pegar. Tem essa galera que flerta desse jeito, tipo, curte like, mas é que geralmente não é um like só. Sim. Né, geralmente você dá uns dois, três. E é nas fotos antigas. Uma foto lá mais embaixo, tipo assim, você toqueia um pouquinho, hein? Aí você, né, deixa ali o seu likezinho e tal, como flerte. Pode ser que ela tenha interpretado desse jeito e tal. Pode ser. Só que assim, o que eu achei engraçado é que ela desistiu muito rápido. Não, obrigada por dar like na minha foto, mandou um beijo com o coração. Aliás, você tem um corpo bem forte. E ele foi muito neutro, tipo, de nada e obrigado. É. E ela... De nada e obrigado também deu pra ver que ela não queria nada. Desculpa, tenho namorado. Foi eu que te rejeitei, tá? Tipo, ela poderia só, tipo... Ela percebeu que tava sendo rejeitada. Não ter respondido mais, sabe? Ah, tá bom. Obviamente não tá interessado. Não, podia nem ter mandado o opa, dois olhinhos. What the fuck, velho? Ela que foi atrás dele. Exato. Tá ligado, gente? Exato, mas ela depois percebeu que eu não tava muito afim. Ah, sou eu. Tá afim de recutir uma música ao vivo? Nossa, não. Pelo amor de Deus, odeio banda. Nossa, Gabi. Odeio banda. Já começou errado. Eu gosto. What the fuck, Gabi? Quem é que odeia banda? Eu odeio música ao vivo. Ai. Ah, tá... Ah, o quê? A não ser que seja, tipo assim, Ed Sheeran, sabe? Uma coisa, entendeu? Ah, tá. Tipo, show. É. Agora, você vai ali, tipo assim, no barzinho e tem uma música ao vivo. Eu prefiro morrer. Geralmente... Ah, no barzinho, música ao vivo realmente parece um pouco mal. Por quê? É porque é muito barulho. Realmente é verdade. E a música ao vivo, os caras... Normalmente quem toca num barzinho não é assim muito bom, não é? Normalmente as pessoas não sabem definir o volume nesses lugares. E realmente incomoda. Exato. Eu odeio. É muito alto. Não dá pra conversar. Eu odeio. Eu odeio bandinha. Detesto. Desculpa a todas as pessoas que têm bandinhas. Nossa, Gabi. Eu odeio vocês. Tá afim... Não, qual era a voz? Tá afim de discutir uma música ao vivo. Sem pressão. Acabei de saber que vai rolar hoje. Não posso hoje. Tenho uma reunião cedo, amanhã de manhã. Mas obrigado pelo convite. Nossa, cara, mas é só ir transar. Desculpa, não era pra você a mensagem. Nossa, não sabem lidar com a rejeição, velho. Aham. Tirosa do caralho. Aí foi outro dia. Cara, eu ouvi dizer que você é gay, é verdade? Não sei. Gente, mas assim, todas elas são meio homofóbicas, é isso? Sim, sim, sim. Nice girl é homofóbica. É uma coisa comum de... Sim, eu acho que é. Nice girl é homofóbica sempre. Nice girls? Sim. Cara, já aconteceu comigo, quando nem todo mundo sabia que eu sou gay. Algumas garotas... Eu acho que uma ou outra. Não vou falar algumas. Tá. Tipo, não sou tipo... Eu andava e tudo... Mas... Não, algumas nice girls, sim. Eu lembro de ter uma pessoa na faculdade, que veio conversar comigo, e meio que também se demonstrou muito... Porque tipo assim, ó... A cura gay. Demonstrou que era a cura gay. Demonstrou decepcionada, mas num jeito meio tipo, como se a culpa fosse minha. Porque geralmente, quando isso acontecia antes... Não é culpa de ninguém, porra, por amor de Deus. Nem há nada para ter culpa. WTF? Ai, olhem para mim, eu tenho unhas. Então a culpa de eu ter unhas é minha. Tipo, WTF? Porque geralmente, quando isso é por falar de unhas tão cheias de base... Meu Deus, estou todo maquilhado nas mãos. Acontecia, virava, tipo... Engraçado, tipo... Meu Deus, que sa... Nossa, e eu aqui dando em cima de ti, que sa... Não sei o quê. E aí, até... E a conversa continuava, assim... Ficava amiga, de parte. Aí teve essa guria que chegou tipo... Nossa, ah tá, entendi. Não, mas tudo bem então. Ficou como se eu tiver satisfação, tá ligado? Tudo bem então, os no... Ela... Eu nem acho que foi tão... Coitada, ela só queria muito te pegar, Luba. Ela só queria muito te pegar e ficou meio desiludida. Ok. Nem é homofobia nesse caso. Ela só queria muito te pegar, pronto. Ficou... Ah, porra, não vou conseguir pegar. Droga, entendi. Nossa, eu acho que foi isso. É que assim, eu acho que tem algumas... Se isso foi uma coisa mais ao vivo, tem gente que foi sem graça. Não, não, foi... Foi tipo Facebook ainda. Ah, tá. Nossa, cara, então aí ela tem tempo pra pensar e mandar isso. Então realmente é um pouco estranho. Eu ia falar, ao vivo, às vezes a pessoa fica sem graça, a pessoa não sabe reagir muito bem, sabe? Não, ela teve tempo pra pensar, escrever, postar... Oi, já é isso que eu tô falando. Eu tentei, eu tentei passar o pano. Não consegui. Não deu. Vai, tu é a girl. E aí? Oi? Desculpe, você tava ajudando meu pai com o caminhão. E aí, o que que tá rolando? Eu achei isso engraçado. Ajudando meu pai com o caminhão. Realmente é um pouco estranho. Não, ele tava ajudando o pai dele com o caminhão. É o caminhão? O caminhão do pai dele? Ou o dele, sei lá. Do nada um caminhão na conversa. Deixa ele ajudar o pai com o caminhão. Não. E aí, o que que tá rolando? Nada mais. Tava esperando que você pudesse vir aqui pra mudar isso. Nossa, cara, eu adoro essas minas que só querem transar. Por que é que não acontece comigo? Eu também quero uma nice girl na minha vida, porra. Ah, quê? Peguei... O quê? Você não entendeu? Tá difícil. Tô com tesão pra caralho. Oh, gente. Ela chegou de novo toda. Tô com tesão, porra. Vim aqui meter a piroca. O que é que foi isso? O que é que foi isso? O que é que foi isso que ia vir? Vim aqui meter a piroca. Tá zoando, né? Zoando o quê, cara? Vai lá. Parece que eu tô zoando. Quero f***er. Tô falando sério. Bem, obrigado, mas passo. Oxi. Ah, se calhar era muito feia. Talvez, não sei. Pode acontecer. A grande verdade é essa. Meu Deus. O cara nem leu. O cara cagou, mano. Tô pra caralho. Nossa, gente. Mas assim, é... Não tem nada. Não tem nada que você possa dizer. Eu não sei se vocês se conhecem. Eu não sei. Eu não sei. Será que não se conhecem? Isso ia ser muito bom. Meu Deus, por quê? Como você ousa não querer me comer? Nós já fizemos antes e sei que você gostou. Então qual é o problema? Ok, se já fizeram antes, eu também não tô entendendo. Ah, tá. Eles já fizeram... Ok. Tudo bem. Eles têm intimidade. Não, tudo bem. Eu sei intimidade pra isso. Ok. Entendido. Eles têm intimidade. É, não foi tão esquisito assim. Agora que eu sei que eles já transaram. Então talvez quem esteja sendo esquisito seja o garoto, velho. Ela tá fingindo que não tá entendendo. Não sei por quê. Mas se ela é direta desse jeito, ela não pode estranhar se o cara dá uma resposta direta também. De achar ruim. Mas nem foi a questão de ele achar ruim. Foi a questão de ele fingir que não tava entendendo. Fingir que tá zoando, né? Sim, eu também achei, tipo assim... Eles têm intimidade pra isso. Se eles já transaram, sabe? Tem, tem, tem. Então, tipo assim, ele não precisava... Eu achei que ele foi um pouquinho rude. Tá. Nem é rude. Ele fingiu que era burro, eu acho. Sabe? Tá. Podia só falar assim, ah, não, obrigada, não quero, sabe? Sim, é... É porque você tá falando com a vadia da... Se ele não entender, vai ficar muito esquisito. Vai ficar esquisito mesmo, mas... Você tem uma garota bonita e inteligente aqui e você tá indo atrás de vagabundo aí. Caralho, isso é Maria Joaquina adulta, não é? É Maria Joaquina adulta. Mas ela é meio vagabunda, não fala isso de uma forma de negativa. Exatamente. Tudo bem ser vagabunda. Você também é vagabunda aí, daí, tipo... Não é só você de vagabunda que existe no mundo. Inclusive, vagabundas são todas lindas. Quem dera ter muitas vagabundas na minha vida. Exatamente. Gente, o que que tem de errado com os homens? Você sabe que aquela puta... A reação do Luba. Errado com os homens? Você sabe que aquela puta drogada... Puta que pariu. Transou com, tipo, oito homens ano passado. Tá bem de boa, inclusive. Eu também achei que é bem de boa. Não, tá um pouquinho demais, mas isso sou eu também, porque eu não transo com ninguém. Mentira, eu transo pra caralho. Eu transo toda quarta-feira. Nossa. Primeiramente, não. Eu não tô falando com a Farrells. Ela é minha amiga bem antes de eu sequer conhecer você. E vai se foder por falar desse tipo de merda dela, como se você a conhecesse? Cê... Eu tô do lado da nice girl. Porque eu estou completamente ok com isso. Então, pare de agir como se tivéssemos algo. Vai se foder, garoto. É só isso que eu tenho que dizer. É realmente confuso, sabe? Porque, assim... Ela já chegou com o ciúme de uma outra menina. Mas, aparentemente, ela só quer transar. Ela falou pra ele que só queria transar. Ela agiu como se ela realmente só quisesse transar. Eu acho que ela só... Não é ter algo... E o cara veio dizendo... Não agia como se nós tivéssemos algo. Ela não agiu como se você quisesse alguma coisa. Tipo, é? Sacou a outra menina porque ela tá mordida. Com certeza. Tipo assim. Ele prefere outra. Ele não quer ficar comigo, isso é um absurdo. É. Como assim? Exatamente. Não, mas é verdade. Como assim não quer? What the fuck é isso? Como assim não quer ficar comigo, sabe? Você é um mal agradecido do caralho. Ela fez favor? Eu quero dar pra você, seu mal agradecido. É isso aí. Tipo assim. Você fez favor pra mim? Como assim? Você não tá me venerando agora. Que velho. Mano, este tá sendo o meu vídeo preferido do mês, velho. Essa minha pepequinha de ouro. Se divirta com a tua p***. Aposto que você vai voltar com esse rapo rastejando pra mim. Nossa, é literalmente a Maria Joaquina adulta. É Maria Joaquina adulta. Pois eu aposto que ele vai... Tá tudo bem, amiga. Tá tudo bem. Eu acho que tem muita menina que não é acostumada a levar rejeição desse tipo. Tu diz quando ela se oferece? É. Entendi. Eu também acho. Eu também acho. Eu inclusive acho que a garota... Cara, tem muito garota e muita garota que não sabe lidar com rejeição. Mas normalmente as garotas sabem ainda menos porque normalmente são menos rejeitadas. Então nem é um problema delas. É mesmo é normal porque as garotas são menos rejeitadas que os homens. Normalmente é o homem que vai atrás. Portanto, e normalmente é o homem que leva a rejeição. Então uma garota ser rejeitada... Se eu fosse garota, eu ia entender pra caralho. Como assim você não quer? Vocês homens estão querendo sexo todo dia e eu agora estou oferecendo e você não quer? Eu ia entender um pouco. Eu ia ser nice girl. Com certeza. Eu sou um babaca. Que a menina deu pane no sistema. Alguém me desconfigurou. E aí ela, assim, acha que não é uma maluca. Bom, se bem que é aquela outra. Não é que tem gente maluca no mundo, né? Tem gente maluca no mundo. Tem gente maluca no mundo. Tem gente maluca mesmo. Tem gente que é só maluca. É por isso que eu defendo muito o Bolsa Terapia. Eu acho que todo mundo deveria ter direito a fazer terapia. Cara, eu não ri, Lupa. Eu acho que ser um programa público que desse pra fazer terapia sem pagar. Cara, quem me dera? Todas as pessoas. Não ri, Lupa. Eu acho que devia mesmo. Porque quanto mais pessoas fazem terapia, menos problema a gente tem. Exato. Eu estou rindo, mas é uma excelente ideia. Exato. Deveria ser compulsório. Se você entra no colégio e tu automaticamente entra na terapia. E você precisa completar pelo menos um número de sessões X para poder tirar carteira de motorista. Exatamente. Nossa. Nossa, mano. Para entrar na faculdade de terapia antes, se você não... Na faculdade talvez não, mas no emprego, numa empresa. Cada empresa devia ter um sistema que você tem de ter pelo menos 50 sessões de terapia para entrar nesta empresa. Cara, excelente. E na carteira de motorista, então, porra, concordo para caralho. Completou suas horas. Vota em mim, vota em mim. Ok. Esse aqui é um monólogo. Não tem conversa, é só um balão da Nice Girl. Ok? Está preparada? Então vamos lá. Olha, eu vou falar bem calmamente. Eu fui mal compreendida. Sim, eu uso caps lock, talvez até demais. Mas passar um tempo na cadeia me... Na cadeia me fez perceber que eu não tenho culpa. Hum? Passou um tempo na cadeia, Luba? O que é que você não entendeu? É o oposto. É o contrário. É, realmente. Você está lá... Você está lá normalmente na cadeia para entender que tem culpa. Porque você teve culpa. E ela passou um tempo na cadeia por quê? Não sei. Nenhuma garota legal de verdade vai para a cadeia. Cozinha, eu limpo, sou independente. Tenho minha própria casa e carro. Tudo pago. Sou modelo, então sou tão bonita que sou paga por isso. Nós somos amigos faz 22 anos, para ser exato. E eu vim sempre assistindo você sofrer e se machucar. Tudo que eu quero é que você veja que o nosso destino é estar juntos. Você pode abrir os olhos e enxergar isso. Sério. Eu sou o sonho de todo cara. Cara, você me rejeitou e eu ainda esperei 3 anos pelo momento certo. E aí você começou a namorar a Carls. Ou sei lá o nome dela. Carlete. Ok, talvez eu tenha ido um pouco longe e feito algumas ameaças bobas. Invadido sua casa. Está aí porque ela foi para a cadeia. É. Não, eu acho pouco. Eu acho pouco. Deve ter feito algo pior. Deve ter feito algo pior. Espera aí. Será que ela foi presa por causa dele? E aí continuou correndo atrás dele? Aham. Cara, estou com medo. Kira, você não tem noção da falta que você faz ao mundo. Meu Deus, meu lindo. Ai, a luz está bugada. Porque, tipo, você já tem muito tempo. 3 anos. Amigos, há 22 anos. Imagina o que essa guria já deve ter feito. Meu Deus do céu, velho. Mas isso foi só para mostrar o quanto você significa para mim. Eu invadi a sua casa porque eu gosto de você. É louca. Kira. Você não vê isso, Gabriela? Você não vê isso? Tudo que eu fiz por você, eu sequestrei seu cachorro. Eu matei a sua mãe, mas é só porque ninguém pode te chamar mais do que eu. Ok. Gabi foi meio dark agora. Foi. Eu sequestrei seu cachorro. Eu matei sua mãe. E o quanto eu sou capaz de fazer isso dar certo? O capslock me faz ser vista como louca, mas eu não sou. Não, não. Não, não, não. Não é o capslock. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É lógico. Não é possível. Não é o capslock, eu te garanto. Eu posso te garantir. Você não foi presa por uso excessivo de capslock. Isso eu garanto. Sou só uma garota legal que está perdendo o juízo tentando se doar ao homem dos sonhos. Mano, que medo, que medo, que medo. Que ira, por favor, faça alguma coisa, que ira. Eu deveria ser uma vadia? Uma lunática? Eu estive em sua vida por 22 anos. Eu sei como te fazer feliz. Custe o que custar. Ainda assim, você escolhe ela. O que ela tem que eu não tenho? Sanidade. Você me deve satisfações. Você nunca vai estar feliz até que a ficha caia e fique comigo. Acordo. Esse é o tipo de pessoa que mata alguém. Ah, você não vai ser meu, não vai ser de ninguém. É exatamente. Sim, sim. É exatamente. É exatamente. 100%. Sem tirar nem pôr. Só. Sem tirar nem pôr, Luba. Nem vale a pena pensar. Luba. É. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Foda. Próximo print. Gente, posso ser a Nice Girl de novo? Deixa eu ser a Nice Girl de novo. Cara, deu medo esta. Esta deu medo real. A parte de já ter ficado na cadeia e depois ainda vir com aqueles papos, deu medo real. Caramba, mas gosta de levar e vai, vai. Tá. É. Definitivamente isso não vai pra frente. Boa sorte. Podia ter acabado aí. Mas a gente não teria conteúdo pro final do vídeo. É. Inclusive dá o like aí. Valeu, Gabi. Já deixei o like logo no início. O canal da Gabi tá na descrição. É isso aí. Já tem inscrito. Ha, ha, ha. Tá tudo bem? Não se preocupe. Eu não tinha dado match pra sair contigo, sabe? Ah, não. Tá. Ok, tinha dado match pra colecionar. Temos que pegar todos os matchs. Mas eu vejo que você é muito novo pra sequer ser amigos. Hã? Você tem esse tipo de atitude que é irritante, infelizmente. Fora isso, você pareceu legal. Você parece gostar de trabalho voluntário e ajudar pessoas. Ah, trabalho voluntário, sério, pelo amor de Deus. Eu tô brincando. Há coisas que eu não posso dizer na internet. Tô brincando, gente. Trabalho voluntário é muito legal. Ah, vai me voluntariar e amo ajudar pessoas. Aliás, você canta? Eu amo cantar. Não quer dizer que eu tenho alguma voz maravilhosa. Uma voz maravilhosa. Do nada. Mas eu entrei no caráculo quando me mudei pra cá. Nossa, do nada. Do nada. Que viagem. Que viagem. Do nada. Não, mas sem dúvida. Qualquer merda é melhor crepúsculo. É crepúsculo, inclusive. Então é por isso que eu dei match. Mas bem, não importa se você faz coisas maravilhosas, se suas atitudes não são legais. Verdade. É verdade. Mas pera, se ele faz coisas maravilhosas, as atitudes dele são coisas maravilhosas. Não, discordo. Tem muita gente que vai, faz trabalho voluntário, umas coisas assim, sabe? E não são pessoas legais. Exatamente. Porra. É o que mais tem, é isso. Pessoas no dia a dia. O que mais tem é a gente que faz voluntário e depois acha que só por causa disso é uma pessoa legal e depois trata todo mundo mal porque faz voluntário e essa pessoa é legal. A minha opinião sobre voluntário é que, cara, é muito importante. É óbvio que é muito importante. Só que eu acho que doação de bens é mais importante do que trabalho voluntário. Imagina. Porque trabalho voluntário não é pago. E isso, querendo ou não, é um problema. Porque quem está trabalhando num trabalho voluntário também tem de comer, né, caralho? Então eu acho que o mais importante é doar dinheiro mesmo. Eu, quando puder, eu não vou fazer trabalho voluntário, mas quero doar muito dinheiro para instituições de trabalho voluntário para ajudar os voluntários a comer, a pagar as suas contas, não é mesmo? E depois, lá está. Eu acho que é isso o mais importante. Agora, sobre os trabalhadores voluntários, há muitos que fazem voluntariado só para hum, será que eu sou má pessoa? Claro que não, eu faço voluntariado, tá ligado? Então elas pensam que são boas pessoas só por causa disso. Sim, mas ainda assim é uma atitude legal. Ela disse assim, suas atitudes não são legais. Mas é porque assim, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. True. Então. True. Ok. Eu sou 100% legal. Filou, sou fome demais. Desejo de tudo de bom para você. Espero que as coisas deem certo para você. Mas definitivamente eu não preciso desse tipo de vibe. Ou atitude de quem sequer me conhece. Ele já deu tchau aqui. Ele já terminou. Exato, ela está falando sozinha. Já terminou o papo, já terminou a conversa, já deu boa sorte. Ela está falando sozinha, eu não entendo. Espera aí. Mas fui eu que terminei com você. Deixa eu ver o contexto aqui. Contexto. Darylmatch, ele viu nas suas redes sociais que ela tem postagens anti-vax. Nossa, isso é extremamente importante. Para mim, para mim era, devia ser presa. Nem era, porra, bloqueia. Por que que tem mais contextos aqui nas outras conversas e não vir? Não, não tem. Era o único, né? Era o único. Mas estava super escondidinho. Nossa, isso... Tem que bloquear, mano. Vai cagar. Isso é muito importante. Isso é anti-vax, anti-vacina. Eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no canal. Isso é muito importante. Isso é anti-vax, anti-vacina. Eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no canal. Isso é muito importante. Eu nunca sairia com alguém assim. Sim, nem eu, nem eu. Não é que eu acho que a pessoa não possa mudar de opinião. É que eu não vou ter paciência para lidar com... Para aturar. É igual a um bolsonarista, cara. O que mais tem hoje em dia é a bolsonarista parando de ser bolsonarista. Só que eu não sairia com ninguém, ou seria nem sequer amigo de ninguém que é bolsonarista porque eu não tenho paciência para aturar. Quer mudar, muda sozinho. Acabou. Eu também já tive ideias erradas sobre muita coisa, politicamente até, falando. E eu mudei sozinho. Portanto, ninguém é obrigado a aturar ninguém. Alguém desse tipo. Eu não sou obrigado. Eu acho que eu sou uma pessoa muito, assim, eu sou a favor das ciências, sabe? Eu sou a favor de pessoas tomarem decisões racionais e levarem conta, sabe? Tudo. É, dados, enfim. E me incomoda isso porque é uma coisa meio... Você está acreditando em... Em coisas que matam pessoas. História da carochinha, sabe? E não vacinar mata. Não vacinar mata. Sim, tem vários médicos falando, tem dados falando. Outra coisa, você prefere que seu filho morra antes dele ser autista? Assim, digamos que... Que é uma... Fingindo que é verdade. Tem gente que vai responder sim. Sabe? E aí... Pois, tem gente que vai responder sim. Tem gente que vai responder sim. Tem tanta coisa errada. Tem gente que vai responder sim. Isso é bem importante. Eu hesitei em dar match no começo, mas tentei dar a você o benefício da dúvida. Mas você faz o que quiser. Cara, não. Eu nem quero. Eu sinceramente já perdi o interesse no sprint. Eu não... Para mim, ele tinha de bloquear a pessoa e prender. Mandar prender. Mandar prender e cortar a língua. Devia-se cortar a língua a estas pessoas. Estou brincando, obviamente. Cortar a língua metaforicamente. Eu acho que há pessoas que não deviam ter o direito à opinião. Há pessoas que não deviam ter o direito à opinião. Se você usa esse direito à opinião para falar que vacina é uma merda. Para falar que a terra é plana. Para falar esse tipo de merdas. Eu acho que você não devia ter direito à opinião porra nenhuma. Cala a boca, burro. Você pode julgar o quanto quiser. É um país livre. Só queria tirar isso do peito porque eu estou cansado de caras infantis. Sem falar que eu rodei no colégio. Por causa do meu inglês. Quando eu me mudei para cá. O que é que ela está falando? Só queria tirar isso do peito porque eu estou cansado de caras infantis. Sem falar que eu rodei no colégio por causa do meu inglês. O que é que isso tem a ver? Por causa do meu inglês. Quando eu me mudei para cá. O que é que você tem a ver? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Sei lá. As pessoas devem ter chamado ela de burra por ser antivex. Claro que é burra, caralho. Claro que é burra. Sei lá. Daí ela falou que rodou. Eu não sei. Eu não sei. O povo falou para ela. Mano, fodas. Então você me traz todas essas memórias ruins de volta. Mas bem, é a vida. Estou cheio de pena. Porra. Vou olhar para o lado bom agora. Você tem algo a dizer? Tânio, vai se foder! Não. Não. Yes! Não. É isso aí, cara. Tchau. Boa sorte, falou, adeus. Isso me lembra um pouco. Até logo. Isso me lembra um pouco. Até nunca mais. Isso me lembra um pouco. Um menino que eu tive que terminar três vezes. Até hoje. Para eu conseguir, de fato, terminar com ele. Porque assim, a primeira vez eu terminei e eu realmente falei de uma forma... Assim, qual é a palavra quando você fala de uma forma mais... Amena. Amena. Amena, amena, certo. É uma figura de linguagem específica para isso. Não sei. Enfim, alguém nos comentários vai saber. Eu falei de uma forma um pouco mais amena, sabe? Para tentar, assim, não ser rude. E eu realmente senti que eu poderia ter deixado meio em aberto. Que talvez eu estivesse em dúvida. Por eu ter falado de uma forma mais de boa. Entendi. Daí ele veio me questionar de novo. E eu falei, ó, desculpa. Não, eu não quero mais mesmo. Falei, desculpa se eu deixei... Não deixei claro da outra vez. Não quero mais. Aí um tempo depois, umas semanas depois, ele veio e falou assim, essa sua indecisão está me matando. Daí eu falei, quem... What the fuck? Decisão. Isso eu literalmente te falei que eu não quero mais. Eu te pedi desculpa por não ter deixado claro. E eu falei, eu não quero mais. Ah, isso foi a terceira vez, já. Essa já é a terceira, essa já é a terceira vez. Ah tá, eu achei que tinha sido a segunda. Essa foi a terceira vez. E aí, daí depois dessa vez, ele começou a fingir que nada tinha acontecido. Meu Deus, gente louca é o nome. A gente não tinha, tipo, se falado. Gente louca é o nome. Vocês não tinham terminado. É, e falava comigo normal. Só que daí eu falei, bom, ok, né? Assim, e eu respondia meio seca, porque eu não estava mais afim de falar com ele. Sim. E até o dia que ele falou assim, ai, você me trata que nem lixo. Eu falei, ah, puta que par... Ah, manda a merda, porra, bloqueia. Foda-se, bloquear é a resposta para 90% dos problemas na internet. Caralho, caralho, tipo assim. Eu terminei com você já, você não sabe o que eu tenho que fazer. Eu trato meu lixo melhor, eu cuido dele, eu levo pra fora. Eu reciclo. Eu guardo. E aí, ele começou a me perseguir nos lugares. Eita, foi aquele que esquece. É, foi. Muito, foi, né? Muito obrigado. Eu também sei. Tchau. Tchau, Luba, tchau, Gabi. Tá bom. Vídeo muito foda. Meu vídeo preferido do mês, cara. Falando sério, adorei. É isso aí. Espero que tenham gostado da minha reação. Cara, tenho quase 40 minutos de gravação aqui, mas está muito legal. Cara, eu amei este vídeo, velho. Eu amei. Ficou legal pra caralho. Ficou legal pra caralho. Um dos meus vídeos preferidos do canal do Luba inteiro, velho. Eu adoro vídeos de Nice Girl. Eu acho muito engraçado. É, mano. Não tem como não achar engraçado. Só é mau para quem está sofrendo com uma Nice Girl. Reparem. Só é mau para quem está sofrendo com a Nice Girl. Isso aí, realmente, pode ser um pouco assustador. Mas, cara, para nós que estamos vendo de fora, é muito engraçado. Tirando aquele caso da cadeia. Aquele caso da mina que esteve na cadeia, eu tive medo real. Mas é isso. Gente, mais vídeos do Luba é só dizerem aí embaixo. Vídeos da Gabi Fadel, se quiserem, é só dizerem aí embaixo. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.